Buenos dias Não te vou a negar Estamos claros e já Não te lo vou a negar Não te lo vou a negar Estamos claros e já Estamos claros Estamos claros Ele é durmo mais um pouco, mas agora são 9h22 Eu vou levantar Vou tomar café da manhã Sou uma pessoa persistente Quem conhece sabe muito bem disso Eu vou tentar trocar os reais Eu vou numa casa de câmbio Perto do cocobongo E é meia hora de caminhada Só que eu vou fazer assim Eu vou tomar café da manhã Aí vou levar câmera, essas coisas assim Vou caminhando pela praia E aqui é muito normal, gente Não é que é seguro Tipo, aqui você não precisa ter medo de ser soltado Só não pode confiar muito, né Mas, meu, aqui é muito tranquilo Andando pela praia Entro na praia Saio Eu vou tomar um café bem reforçado Que é meia hora até lá Então, né Eu não queria caminhar Eu ia fazer pela Western Union Porém, eu cheguei lá E eles queriam um número E eu não tinha um número Lembra que eu falei de vocês? Tem essa medalha aqui na frente e tal Só que eu não consigo sacar Porque o meu cartão não é internacional Ah, eu sabia que eu tinha alguma coisa Alguma coisa que me incomoda Era quando eu tava dormindo Eu não sabia o que que era Era uma tampa Eu vou, eu quero fazer um vídeo Só sobre isso, sabe Tipo, perrengues que eu tive na viagem E dicas pra vocês Não passarem por esses perrengues Uma delas é Sempre traga dinheiro a mais Vou ver a vista de hoje Nada mudou de ontem pra hoje Essa é a vista de hoje Mas, gente Isso daqui não é uma coisa Tem gente que tava, tipo, desesperada Porque eu falei que eu tô sem dinheiro Calma Tá tudo bem Quem me acompanha nos stories Esse tempo todo Vai ver os perrengues Ó, essa é a minha vista Pra vocês que ainda não viram É muito, muito bonito Eu tô bem na ponta do hotel O hotel acaba aqui no meu quarto É muito bonito Aqui por baixo tem uma piscina Mas, do Caribe Ai, am I? Mm-hmm Ok Say, yeah, yeah, yeah One, two, three, four There's those things que guys take our time Coming with you in my direction Hands on each other Where should we run to? I want her father Where she go Tell me what you really like You and I, ain't nobody else And I want you, baby Hot that topic Tchau. E aqui sou eu, lá em 2019, já tenho que procurar minha luta. E olha, aqui é o Ocário de Cancún, que é na Laísla. E tem um golfinho ali. Eu acho bonitinho, gente, o golfinho. De longe, de perto não. Então, eu cheguei na Laísla, perguntei onde é a Lareca. Não é essa aqui mesmo, mas... Gente, eu quis me fazer fazer aqui. Beleza. Então, dica. Não sei quantas dicas eu já dei. Dica de novo. Traga dinheiro, não depende. Pra comprar aqui em Leningola. Pra perceber, mas eu tô muito cansada. Eu consegui tirar dinheiro, então vamos lá. Enquanto eu tô andando aqui, eu tô conversando com vocês. Eu tive que ir até ali perto do centro de Cancún. Não é no centro exatamente. Eu tinha pesquisado. Todo mundo aqui é super receptivo. Eu adorei isso aqui. É incrível. Só nesse banco aqui que eu vim ontem. Eles não foram muito compreensivos. Eles, quase sei lá, não sei se... Não sabiam ajudar ou não queriam ajudar. Mas, enfim, cada um tem sua consciência, né? Então, eu vou deixar o nome do banco que eu fui. É perto do Cocobongo. Eu fui andando até lá. Eu andei 2,5 km até lá. Mas foi super tranquilo. Eu andei pela praia. Graças a Deus. Eu confio muito em Deus. E, tipo assim... Ele só tem se mostrado mais presente nessa viagem. Tipo... Entendeu? Calma. Respira. Não se desespere. E vá atrás. Eu acho que é isso que ele ficou falando pra mim. Assim, no meu... Do perto do Cocobongo. Indo sentido centro. Você pegando pra cá, pra esquerda. Se você for pela Zona Toeira, né? Se você for, por exemplo, da Isla. Que é um shopping até lá. Você vai pegar à esquerda. E quando você pegar à esquerda, antes do shopping que tem no Starbucks, tem uma casa de câmbio. Que eles trocam em dólar. Em dólar. Todas as moedas, na verdade. Tem muitas moedas que eles trocam. E uma delas é os ideales. Que eles chamam aqui. A nota não pode estar rasgada. A nota não pode estar danificada. Senão eles não trocam. Então eu tinha uma rasgada. Então eu troquei R$250. Peguei R$1.150. R$1.250. Eu peguei R$1.250. Não tá muito diferente do que a gente pega no Brasil. Pra mandar dinheiro pra cá. Se você precisar que alguém mande dinheiro pra você. Você pode pedir pra enviar pela Western Union. Que é um tipo de banco que faz esse tipo de transferência. Então você pega, faz a transferência no Brasil. Fala pra quem tá indo. Qual o número do celular e essas coisas assim. E aí a pessoa do outro lado. Onde tem a Western Union. A maioria dos países tem. Vai no banco que tem a Western Union. Receba e que pague pela Western Union. Você retira esse dinheiro. Aqui na OXO. Que eles chamam aqui de OXO. Eu não sabia se era OXO ou OXO. Aqui é OXO. Essas lojas daqui tipo de postos. Lembra muito lojas de postos dos Estados Unidos. Nessa loja. Você consegue sacar até mil pesos. Passando de mil pesos. Você tem que ir em um lugar. Eles chamam de La Electra. Seria tipo um banco mesmo. E eu fui no Banco Azteca. Que é perto do La Isla. E eu consegui. Retirado de mim. Eles pedem um código. Que se chama WTLC. Se eu não me engano. São dez números. Que tem nesse código. Fala pra eles o código. Eles vão pedir seu passaporte. Além disso. Eles pedem seu telefone. O número de seu telefone também. O lado. Só abrir elas duas. É um e-mail. Eu vou procurar uma lojinha aqui. Gente. Olha isso. Ó. Pra lá é meu hotel. Aqui é o mar. Olha aqui o lugar. Gente. É muito alto. Tá na metade ainda. Puta que me pariu. Eu tô sozinha. Esse daqui. Foi bom. Porque dá pra gravar. Olha isso. Que mano do céu. Olha. Olha. Isso. Tá na minha coxa aqui. Tá tudo assado. Meu pé. Tá cheio de bolha. E eu tô andando de chinelo. Passei pela máquina de gelo. Eu ia mostrar pra vocês. Eu esqueci. Aí você vai lá. Você leva esse paldinho aqui. Ó. E pega o gelo. Lá. Tem uma máquina de gelo no corredor. Tá tão vermelho. Olha. Tá cheio de bolha. Ah. Tá muito dolorida. E amanhã. Minha coxa provavelmente vai tá dolorida também. Ainda bem que eu trouxe salampos. E amanhã tem chichinita. Com cenote. Ai gente. Tô muito ansiosa pro cenote. Porque cenote é lindo né. Eu queria mostrar muito pra vocês. Como que é a moeda aqui. Em Cancún né. Que é a moeda mexicana. Que a gente chama de pesos mexicanos. Tá. Então tem pesos argentinos. Tem pesos mexicanos. Tem pesos. Eu acho que é da Colômbia. Se eu não me engano. Mas enfim. Eu vou mostrar pra vocês o peso daqui. É. Vai até mil pesos. Tá. Tem nota de mil pesos. Que seria no Brasil cem reais. É mais difícil de você pegar. E a partir. E até vinte pesos em moeda. Que é de dez pesos. Dá pra ver aí em cima né. Então tem essa. Aqui ó. Tá escrito. Diez pesos. Se você olha. Você não consegue ver direito. Essa daqui é de um peso. É de dois pesos. Tem tudo um negócio maia assim. Nas moedas. Essa é de cinco pesos. Eu não peguei nenhuma de vinte até agora. Aí essa nota de cinquenta pesos. Tem tipo aquele negócio que tinha na nota de dez reais no Brasil. E assim ela traz. Aí depois vem a de cem pesos. Que eu tenho aqui. Aí temos a de duzentos pesos. A de quinhentos pesos. A de quinhentos pesos. A de quinhentos pesos. É a mais grossinha de todas. Assim como no Brasil. As notas também. É. Ficam maiores. Ou diminuem. Tá vendo ó. Conforme o valor. Até que no Brasil é meio bagunçado. Eu acho. Pelo menos cinquenta. Menor que de todas. As notas. As notas. As notas. As notas. As notas. A de quinhentos. As notas. Aérea. E pro quarto, e eu quero mostrar pra vocês, pra depois não falar que eu sou fresca. Olha isso. Tá vendo? Olha isso. Olha. Isso daqui, eu acho que é do sal da água. Faz coçar muito. Gente, eu tenho 5 minutos pra terminar de me arrumar. Tô usando esse daqui, da TIG. Eu só não sei a cor, porque não vem escrito. Vou passar esse daqui, que é o Veveli. Aqui diz Berenice. Vou passar esse daqui, nos fios de baixo. Vou passar esse iluminador aqui, da Ruby Rose. Fala que é bronzer, mas é o iluminador. Vou fazer essa brancelha, ó. Tá durante. Agora partiu. Eu já tô atrasada, já. São 7 horas da tarde. Da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu tô com essa bolsa, que é de sempre. Essa bolsa combina com tudo. E com essa rasteirinha, que é super confortável. Mas, mesmo assim, eu gostaria de estar com o chinelo. A lua. Ignorem minha vista no espelho. Mas, enfim. Olha esse mar, gente. E aí, eu vou lá no mar. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí 1, 2, 3 Brasil Uma vez mais. Com energia, é com energia. Vai gravar? Grave. Grave agora. 1, 2, 3 Brasil! Este é chamado o prédio do homem barbado, por causa dele. Você escutou? Deu um par de palcos aqui em linha comigo. Pila aqui comigo. Escuta agora. Estou aqui em Chichen Itza já, olha isso. Não é à toa que é uma parte maravilhosa, não é? É lindo, é lindo, não me explicava. A história, que assim, a gente pressupõe, né, que como que foi a história. Então, sacrifícios, que pra gente é sacrifício, mas pra eles eram oferendas, os jogos. Gente, é tudo muito incrível. Não dá tempo de eu falar nada pra vocês antes, porque eu saí correndo, tomei café no ônibus. A gente já parou numa lojinha, agora são 1h30, 1h40, 1h50 por aí. A gente tem tempo livre pra dar uma voltinha. E vou ver o que tem pra comprar. É, que fazem as próprias mãos. E é tudo muito, muito bem feito. E eles são incríveis, assim. É um povo que valoriza muito a cultura. Pelo menos é o que transparece pra nós turistas, né? Esse bem aí, mas tá muito, muito, muito quente. E eu já fiz algumas compras aqui. E a gente ficou uma hora no sol. Porque eu tive toda a explicação. E são muito significados. São muitas coisas que são demonstrativas. Pra cá tem um parque. Então, passa pelas colunas. Como se fosse uma muralha. A gente vai dar uma volta aqui. Sentindo o banheiro. Porque eu preciso fazer xixi. E só tem meia hora pra gente tá lá no ônibus. Então, tem que ir caminhando. Eu vim de chinelo. E não é que eu não recomendo vim de chinelo. Mas é que assim, pra quem se incomoda com pedras entrando dentro. Eu, particularmente, amo história. Aqui não tem história. A maior parte é muito recente. Não tem uma história, história. Tudo é pressuposto. É arqueologia. O que a gente encontra, a gente tenta entender. E a partir disso, a gente decifra. Aqui nenhum lugar pode subir. Porque quando abriram, entrava. Não tinha exatamente uma fiscalização. Levando pouco a pouco algumas peças. E você não pode ultrapassar a corda. Porque é considerado crime federal. Mas, lá em cima, dentro do negócio. Pelo menos, olhando aqui de fora. Parece que tem alguma coisa lá dentro. Caveiras, eu acho. Não dá pra decifrar. É muito longe, né? Queria muito, muito entrar. Até o privilégio de entrar ali. Olá. 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 Olá! Olá, 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 olá! Olá, olá. Outro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.